Hello, primeiro ano! Good afternoon, boa tarde, ou good morning, bom dia, horário que vocês estiverem assistindo. Dá um hello pra minha cat. Hello! A cat é a teacher. O nome dela é Nina. Her name is Nina. Ou its name is Nina. Então, nós vamos falar um pouquinho de novo sobre big and small, tá? Big, big, grande, and small, pequeno, ó, ó lá. Então, uma xícara big e uma xícara small, tá? Big, small, então, tá bom? Grande e pequeno. Então, grande é big e o pequeno, small, ok? Então, nós vamos fazer só a atividade hoje sobre isso. Big, small. Então, o que vocês vão fazer na atividade de hoje, ó? Vocês vão, tá? Circular quais são os objetos big, tá? Se não puder imprimir, desenha, desenha lá no seu caderninho e circula o maior, tá bom? Não tem problema como vai ficar o desenho. Lembra que a teacher sempre fala, olha, desenha do jeito que você souber, tá? Então, hoje vocês vão circular só os big. Qual é o big? É o grande. Então, vocês vão só circular os objetos big, tá bom? Se não tiver como imprimir, desenha lá no caderninho, ok? Tá? Então, é só isso hoje, uma atividade bem facinha pra ninguém ficar cansado, né? Se vocês estão cansados de fazer atividade. Então, uma atividade bem fácil pra vocês, tá bom? Qualquer coisa, a teacher está aqui, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp da teacher, tá? Que eu vou responder pra vocês, pra matar a saudade, tá bom? Um beijão, ó. A big kiss. Um beijo grande, ó. Big kiss. Saudades. Me see you. Bye, bye.